Para o Rodolfo, fez o cruzamento do meio, o Lincoln balançou! Gol! Gol do Bragantino! É de Lincoln e o torcedor diz nas arquibancadas do Nabi Abichedi, é nisso que eu acredito! Roberto serviu bem, o Rodolfo faz o cruzamento, fecha pelo meio, vence Gabriel por mais um ângulo! Para você ver o cruzamento que parte daí!